Hum, diretamente do estúdio no centro Atentado na palma em muçulmano Só os terroristas da rima Esses boys só querem jogar squash E as mina deles querem levar scratch Tudo que eu escrevo é dos mais fashion Se sai do tédio vai pular de um prédio Foi mais agudo e agora mais médio Que o conteúdo é sempre inédito Te devo uma mas tô sem crédito Mas salva aí que hoje eu tô sem médico Agora que a nata vai coalhar Sou do esquadrão suicida Minha vida é me matar de trabalhar Duro de matar, é como o Bruce Willis Sociedade quer currículo e eu trouxe o release Hoje o Zé no Cisbão e até lá no Sultão Brutal, muito prazer, eu vim lá de Plutão De lá, um muçulmano, de cá, um sultão Se me insultam, viro o cão, estilo o cão Tem rima boa mas não pode falar Alá, Alá, disse que deixou em casa Vá lá, traga os seus pedaços dentro de uma mala É vala, atentado muçulmano e Alá Não se meta cara, seu mundinho, meu cometa Vara e a treta para, trago rimas numa maleta Cara e a sua cara amassou Não entende nem de rap, vem dizer que amassou Perante este flow até a morte cai Tô sem norte pai, mas quem é forte vai Dominar o mundo e claro Spotify E agora o Samu vai buscar um samurai Se veio sem bancar e espanco por esporte Vai, um favor pra você mesmo, faça De graça, parça, canta na praça e a massa Não abraça, o que passa? Quer chegar roubando a porta Cheio de ideia torta, eu disse torta Só que o rap não é passo Sem jornal parado na minha banca Na moral, minha banca que te espanca E vai parar em algum jornal Invadindo a redação, nunca mais fiz redação Meu juízo no final, foda-se a condenação Nem a lara em Jeová, eu sou meu templo Comprei um relógio para o Cronos E tô dando tempo ao templo Cara fechada de fachada, eu tô fingindo Nos vigia o tempo todo e quero nos ver sorrindo Com relação à ponderação da moderação O olho de Tandera é o cão, não fode a lombra Se os pelas não dão consideração Na proliferação, o muçulmano explode a bomba Nasci pra ser rocague, tô longe do meu auge Já que tem quem me pague, vou ser monge tendo auge Saia da fralda pra não ser mais uma fraude Chutei a sua bunda, agora eu tô chutando balde O São Paulo colocou o atentado na pão Oh pai, aqui ninguém é normal Eu quero as rodadiscas para os terroristas Na minha terra natal O São Paulo colocou o atentado na pão Oh pai, aqui ninguém é normal Eu quero as rodadiscas para os terroristas Na minha terra natal Não adianta fazer trap se é fraco e não convence Os cara achar que rap é dança da evidência Desculpa e parece, eu vejo uns MC As rimas sem ideia, só xinga, parece a Dercy Os mano enlouquece, desde quando apareci Fortalecendo a cena, isso ninguém reconhece Eu venci, eu cresci, valeu quem fortalece Quem não curte me esquece, o que tá fazendo aqui? Vai embora não se mete, quer ofender Só porque não ganha match no Tinder Vai entender? Nada que justifique, uns querem que eu saia Outros querem que eu fique no pique Ahn, sou iceberg no seu Titanic O Zé Colmeia atacando o seu piquenique Eu vi que, meus rap não para de gerar clique É hit, com esse boom bap do DJ Kaique Ahn, mando meus trocadilho, sem troca tiro Não tô aqui pra educar seu filho Minha mente engatilhou, os mana que já pirou Quem sente compartilhou, é disso que eu me refiro E vão dizer que eu não faço rap Só porque eu não falo sobre beck Nas treck, só vejo na cabeça dos moleque Os cap, eu vou rimar até que a fonte seque Não falo pra te esnobar Mas se meu rap é droga, me chame de Pablo Escobar Melhor me acostumar Quatro milhões de viciados tão aqui pra comprar Muçulmanos colocou o atentado na pão Oh pai, é que ninguém é normal Eu quero as rodaliscas para os terroristas Da minha terra natal Muçulmanos colocou o atentado na pão Oh pai, é que ninguém é normal Eu quero as rodaliscas para os terroristas Da minha terra natal